Olá, amados e amados, aqui é a parte da Cigana do Baralho, estou aqui hoje com as previsões para aquário em maio de 2020. Mas antes de a gente começar, faça uma pergunta, algo que você queria saber muito sobre amor, prosperidade, não importa. E escolha entre Dona Sete Saias, Ciganandara ou Dona Maria Padilha para te responder. Faça sua pergunta, faça uma oração e escolha. Quer que Dona Sete Saias responde? Ciganandara ou Dona Maria Padilha das Almas? Escolha entre elas e no final desse vídeo eu vou estar respondendo para vocês, tá? Estarei fazendo hoje a tiragem da energia astral do mês com os arcanos maiores do Tarot das Bruxas e as previsões com os arcanos menores, tá? Ah, o conselho final com o Baralho Cigano das Fadas. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, faz um comentário, compartilha com os amigos. Do lado aí de se inscreva, tem Seja Membro. Vem ser Membro, temos grupo exclusivo, lives exclusivas, rituais exclusivos, grupo exclusivo lá no WhatsApp e ainda promoção e desconto nos rituais, tá? Se você quer adquirir os perfumes de Dona Sete Saias para a prosperidade e para o amor, são feitos com componentes importados, passa por um ritual, tá? E a gente envia para você esse ritual, tá? Se você quer adquirir ou quer adquirir os anéis consagrados, tá? Na energia de qualquer orixá e entidade. Ou se você quiser, consulta com o Baralho Cigano ou os Tarots. É muito simples, é só você entrar em contato comigo no WhatsApp que está na sua tela. Então consultas, vendas e rituais no WhatsApp que está na sua tela. Não me segue no Instagram? Então me siga lá, arroba parte da Cigana do Baralho, tá? Quando tiver mil seguidores lá, eu vou estar fazendo lives com a carta do tarot do dia. Então me siga lá. Se você não conhece o meu outro canal Reconectar na Alma, eu vou deixar aqui no izinho e também na descrição desse vídeo, tá? Vou deixar também no izinho, na descrição desse vídeo, a playlist completa para o mês de maio. Então vem conferir, vai lá conferir, tá? A playlist completa. Então agora vamos começar. A energia astral, a energia astral, né? Do mês de maio para os aquarianos, meu ascendente. Lembrando que isso, que essa previsão é feita para solar, ascendente e lunar. Ok? Então vamos lá. Gratidão mexicana, gratidão mexicana, gratidão, 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 gratidão sempre. Carta do Imperador, que está regendo os aquarianos. Essa carta do Imperador, essa carta representa o signo de Ares, é uma carta de força, é uma carta de querer conquistar. É uma carta de não medir esforços para ter os seus objetivos alcançados. É uma carta realmente para te colocar para frente, tá? Essa carta que vem realmente te trazendo coragem. Às vezes você está aí, né, um pouco amulado, mas não, essa carta vem trazendo energia, coragem, tá? Vem realmente, chegando realmente para mudar, fazer mudanças aí, ok? Então agora vamos tirar, né, a previsão geral com os arcanos menores. Arcanos menores, aquário, maio de 2020, aquário, previsão geral com os arcanos menores, aquário, maio de 2020, arcanos menores. Previsão geral com os arcanos menores, aquário, maio de 2020. Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão, gratidão sempre. Lembrando que quem quiser um mapa astral, é só fazer uma doação de 10 reais nessa estreia, superchat, e recebe um mapa astral de graça. Vamos lá, aquariano, abrindo aqui com 6 de ouros, página de copas, ó, as de copas invertido, 2 de paus, rei de ouro, 10 de ouro, opa, rainha de ouro invertida, 8 de paus, 4 de copas, 10 de paus, 4 de ouro, 5 de copas, 2 de espadas, 9 de copas e pagem de paus, ó, de espadas, desculpa, pagem de espadas. Vamos começar com o de espadas, o pagem de espadas, o, 2 de espadas, só esses que tem de espadas, sim. Então, pagem de espadas vem falando de novidades, de vitórias, de conquistas, né, a energia lá da conquista, a energia do imperador, né, conquistar, energia e conquista, olha, a energia de conquistar, tá aqui então mostrando vitórias e conquistas, tá? E falando que você tem que aí se apegar mais à fé, tá? Sua fé está sendo abalada, viu, aquariano, tem muito aquariano aí com a fé abaladíssima. Então, muito, muito cuidado, viu? Isso vai estar te atrapalhando aqui, eu tô vendo algumas coisas acontecendo aqui. Vamos agora para o de paus. Deixa eu ver se tem a este. Só, só. Olha, de paus, tá? Eu vejo aqui você querendo carregar o mundo nas mãos, isso aí pode estar te atrapalhando. Você querendo muita coisa ao mesmo tempo e as coisas não acontecendo, isso te frustrando, né? Você batalhando, batalhando, batalhando e sentindo realmente que nada resolve. Você com o fardo maior que você pode carregar e tá querendo resolver. Então, realmente essa questão aqui, a gente tá querendo carregar tudo nas costas, resolver um tanto de problema ao mesmo tempo, tá te frustrando, te deixando mal, te deixando até, aqui ó, abalando até a sua fé, tá? Sua fé tá sendo abalada por causa dessas coisas que vêm acontecendo, você vai batendo como se você estivesse sempre a um passo de resolver aquilo que você precisa e as coisas não acontecem da maneira. E você também se sobrecarregando, você quer decidir, você quer resolver, você quer fazer um tanto de coisa e nada dá certo. Vai tudo caminhando, quando vai finalizar, dá errado. Então, eu vejo aqui você muito triste, você muito angustiada em relação a isso. E a sua fé tá sendo testada, viu? Eu vejo você aqui esmorecendo na fé. Então, muito, muito cuidado, tá? Eu vejo você querendo resolver um tanto de coisa, tudo sai do controle, não consegue resolver as coisas que tem que resolver. Pode ser amor, pode ser saúde, pode ser família, pode ser financeiro, o que for. As coisas vão caminhando e na hora que chega no final, não tem um final bacana e você tá ficando incrédulo, tá? Vamos ao nosso tipo de ouros agora. O de ouros, primeiro saiu aqui a rainha de ouros. A rainha de ouros, ela é uma mulher que você sempre pode estar contando, tanto no financeiro, né? Só que eu vejo aqui que ela tá invertida. Então, se você sempre conta com alguém aí, alguém importante, uma mãe, uma irmã, uma amiga, com essa questão financeira, esse mês de maio você não vai poder contar com essa pessoa, tá? Essa pessoa vai também estar muito atrapalhada na questão financeira e você não vai ter como pedir ajuda. Então, essa pessoa que sempre te ajuda aí, não vai te ajudar nesse mês de maio, tá? Porque ela também vai estar precisando de ajuda, tá? Isso muitos de vocês, quem se costume, tá, gente? Outros de vocês já vai estar aí com algum dinheiro que tá entrando, tá? Vai entrar algum dinheiro aí pra vocês. E eu vejo vocês sendo egoístas. Então, tem muito aí aquariano, né? Aquariano, ele gosta de ajudar. Mas nessa questão aí de vírus, de pandemia, eu vejo aqui muitos dos aquarianos, tá? Tendo dinheiro e não ajudando o próximo. Então, tá precisando de ajudar. Tá precisando realmente abrir a mão aí e, né, fazer uma doação, uma ajuda ao próximo, tá? Porque eu vejo que se você não fizer isso, você não vai ter um retorno positivo, tá? Mas isso tudo por quê? Porque você não tá tendo fé. Então, você quer guardar porque você não tem fé no futuro. Não tem fé na espiritualidade. Não tem fé naquilo que te traz prosperidade, tá? Então, muitos de vocês aí vão querer guardar, esconder, não quer doar, não vão querer ajudar. E eu vejo isso te prejudicando, né, porque você não vai ter um retorno. A partir do momento que você doa, você recebe em dobro. Isso aí é a lei do retorno, né? Aquilo que eu faço, eu recebo em dobro. Então, se você não tá ajudando ninguém, você tá querendo realmente guardar o que é material, né, pra você, só pra você, aí eu vejo que tem que ter um cuidado aí, porque vai voltar pra você do mesmo jeito. Quer dizer, eu não dou, então, o que que volta pra mim? Volta nada, né? Isso aí pode trazer escassez por causa que você quer guardar demais, tá? Por outro lado, muitos de vocês que trabalharam, muitos de vocês que batalharam, muitos de vocês que realmente investiram, até realmente guardaram, assim, não guardou com questão de mesquinhas, não. Se planejou, alguém que você veio planejando, viu que a situação não tá fácil, então eu vejo vocês aí mais confortáveis. Eu vejo prosperidade aí pra aqueles que vieram planejando direitinho os gastos e aquele que tinha que ser, realmente, que tinha que ser gastado certinho, né, não teve excessos, não gastou com aquilo que não podia. Então, eu vejo, sim, um mês de maio tranquilo. Então, você que teve aí uma maturidade material, né, eu vejo aqui, sim, um maio tranquilo. Pro, num todo, eu vejo a saúde boa. Eu só vejo, realmente, a saúde aqui preocupante pra aquela pessoa que depende daquela mulher que ajuda todo mês. Eu vejo preocupante. A pessoa vai ficar muito estressada e pode acarretar em doenças físicas, tá? Então, toma cuidado aí, ok? Vamos de copas. Vamos de copas, sai o quê? O as de copas. O as de copas, o as de copas, ele representa o quê? A nossa espiritualidade em alta. Se ele tá invertido, é por quê? A sua espiritualidade tá o quê? Tá fraca, aquariano. Tudo que tá acontecendo aí pra você, essas coisas que não resolvem, que não acontecem, é por quê? Porque a sua espiritualidade tá muito em baixa. Você não tá acendendo mais sua vela, você não tá fazendo suas orações, você não tá nem ligando, você tá muito negativo, só pensa realmente no que vai acontecer de ruim, tá? Você tá aí, realmente, pensando no pior, tá? E esquecendo que a espiritualidade, ela tá aqui pra nos guiar, nos proteger. E aqui vem falando, mais atenção, atenção total ao seu espiritual, ok? Lembra, você tá sendo aqui, ó, impulsionado pela carta do imperador, a carta da conquista, a carta da coragem. Então, primeiro, vai cuidar do seu espiritual, tá? Eu vejo solteiros, muitos solteiros aí, ó, tranquilos, de bem com a vida, não querendo se envolver com ninguém, mas feliz. Então, eu vejo muitos solteiros que quer ficar solteiro e vai continuar solteiro e muito feliz, muito realizado, muito de bem com a vida, é o meu caso, né? Meu ascendente é aquário e, realmente, eu tô nessa vibe, né? Tô solteira, tô feliz, tô bem comigo mesma, tô me amando. E eu vejo que muito aquariano que também tá nessa vibe de amor próprio, de gostar de ficar sozinho, né? De sentir bem consigo mesma, tá? Outros estarão sofrendo aí, ó, por um amor, né, perdido, mas não tá vendo aqui as possibilidades, né, ó. Essa aqui é a taça de amor aqui, três taças vazias. Mas aqui, ó, duas taças cheias, um de um banquete e aqui trazendo uma taça cheia. Então, quer dizer, chorando pra um relacionamento que partiu, que foi embora, que se cortou, mas esquecendo que tem coisas novas, que algo novo tá chegando. É por isso, porque perdeu a fé, né? Perdeu a fé, ah, eu perdi esse amor aqui e eu vou morrer por causa... Não, perdeu a fé de saber que vai vir algo novo, que aquilo que é tirado, né, porque já não faz parte da sua vida, vem algo novo, tá? Mas, por outro lado, tem outros solteiros muito dispostos a realmente enfrentar o novo, a ter uma nova história, né, a ter um novo quadro pintado. Então, tem sim aqueles solteiros que estão, sim, com fé e acreditando realmente no amor, que o amor vai chegar, né, e vai realmente chegar pra vocês solteiros que acreditam, tá? Pros casados, eu vejo estabilidade, tá? Então, ó, eu vejo aqui solteiros que querem conseguir um novo amor, tá? Os que estão sofrendo com relacionamento, abre o olho porque tem gente ao seu redor interessada em você e você não vê, tá? Os solteiros que tentam mais nessa vibe de amor próprio vão continuar, tá? Ó, se liga aí, aquariano, que tá na hora de você dar mais valor pra sua espiritualidade, tá? As coisas não estão acontecendo do jeito que você quer e você tá aí enfraquecendo espiritualmente. Não é momento disso, tá? Quem plantou, quem cuidou, quem planejou, vai ter agora o mês de maio tranquilo, tá? E farto, né? Tanto no material quanto na saúde, ok? Agora, se você tem e não quer dividir, cuidado. Cuidado porque se você não oferece, não volta pra você em dobro, ok? Se você depende de alguém pra tá te ajudando, não conte com essa pessoa esse mês, tá? Cuidado aí com doenças de preocupação, de ansiedade, tá? Fardo, querer resolver coisas demais, querer resolver tudo quanto é problema, querer tá aí realmente segurando o mundo nas mãos, não é o momento, tá? O momento é de planejar e resolver aquilo que tem que resolver, tá? Ter fé, de novo, a sua fé tá abalada. Tenha fé que aí sim tem vitórias, todas as vitórias pra você, tá? O que te falta é a fé, porque a coragem pra decisão, você tá aí sobre a carta, né? Do imperador. Então agora vamos pro conselho final. Se a gente tiver alguma batida, eu peço perdão, tá? Porque tô fazendo uma construção aqui do lado, tá um barulho insuportável. Peço aos meus filhos guardiões, protetores da minha casa, da minha vida, peço à minha cigana do baralho, que abra o baralho pra um conselho final pros aquarianos. Aquário. Aquário, conselho final. Maio de 2020. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão, gratidão. Gratidão, gratidão. Sempre. Carta da lua, carta do caminho, carta do caixão, carta do homem, carta das nuvens, carta da cobra. Olha, vem falando que no seu caminho tem. Tem amor, sim. Tem mudanças financeiras, sim. Só que cuidado aí, ó, com excesso de preocupação e traição amorosa, tá? O conselho final aqui. Tem traição amorosa aqui pra vocês. Tá? Muita preocupação. Tá preocupado demais. Vai ficar doente por causa de preocupação. Cuidado aquariano. E se apegue à fé aí, tá? Sua fé tá muito fraca, muito abalada. Então vamos agora pra quem escolheu o baralho de Dona Sete Saias. Laroiê Dona Sete. Dona Sete Emojubá. Abre o baralho pra todo aquele que escolheu o baralho da senhora. Tá preixa? Laroiê Emojubá. Laroiê Dona Sete. Dona Sete Emojubá. Laroiê, Laroiê, Laroiê. Você que fez uma pergunta, vamos ver o que vai responder. Vamos ver se vai ter mais algum recadinho. Laroiê Emojubá Dona Sete. carta da borboleta na flor, carta dos cristais, carta da luva, carta da pirâmide, carta da mulher, carta da lâmpada branca. Olha, eu vejo aqui, amor perdido, né? Foi embora, tá? Quem perdeu o amor, esse amor não volta, tá? Porque tem mudanças na sua vida, porque tem mudanças na sua vida, surpresas boas, tá? Surpresas boas na sua vida. Eu vejo aqui muita gente tendo um relacionamento, começando um relacionamento, vai ter um casamento feliz e um relacionamento aí que vai te trazer alegrias, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que realmente vai vir acrescentar. A sua resposta é sim, é um grande sim e ainda com essas questões aí, né? Vai ter uma separação, né? Isso vai realmente, porque vai ter novidades, vai ter um amor verdadeiro aí que vai ter um relacionamento e ainda uma pessoa cheia de virtudes que vai te trazer aí muita alegria. Agora pra você que escolheu o baralho de Andara, peço a minha espécie dos jovens, protetores da minha casa e da minha vida, peço a minha cigana do baralho que abra o baralho, todos aqueles que vibraram na energia do baralho da cigana Andara. Oriop-tchá, minha cigana, Oriop-tchá, Oriop-tchá, gratidão, 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 Oriop-tchá, cigana. Vamos ver se vai responder pra você sim ou não, vai ter um recadinho. Carta do cigano, carta dos trevos, carta do chicote, carta do paixão, carta da lua, carta do sol. A resposta pra você é sim, sim com bênçãos ainda de Oxalá, tá? Oxalá abençoando. Olha, sim, tá? Eu vejo mudanças no financeiro, eu vejo novo amor, tá? Eu vejo vitórias e conquistas desde que você batalhe, tá? E mudanças sim, mudanças no geral, ok? Eu vejo alguma dificuldade aqui, mas se você batalhar eu vejo as coisas acontecendo. Então a resposta é sim e ainda, né? Com coisas boas aí. Lembra, você tá sobre a influência do imperador, a carta que rege Ares, a carta de poder de Ares, a carta que impulsiona Ares a conquistar o que eles conquistam, tá? A Ariano é muito batalhador de questões de desejos e isso aí que tá te impulsionando, viu, Aquário? Então vamos lá agora pra você que escolheu o baralho de Maria Padilha, Dona Maria Padilha. Laroe, Dona Maria, Laroe, Dona Maria Padilha, Laroe, Laroe, Emojubá, Laroe, Laroe, Dona Maria, Laroe, Laroe, Emojubá. Carta da mulher, carta do casamento, carta do homem, opa, carta do malandro, carta da boa sorte, carta das boas notícias. Olha, a resposta é sim, só que cuidado, cuidado aí você que tá num casamento, num relacionamento sério, eu vejo um triângulo amoroso aí, viu? A resposta é sim, mas se você tá vivendo um triângulo amoroso aí, vai ser descoberto. Se você não sabe e tem um relacionamento sério, cuidado que você pode tá vivendo um triângulo amoroso sem saber, tá? Mas eu vejo aqui, sorte no financeiro e alegrias em família e a resposta é sim, tá? Só toma cuidado com esse triângulo amoroso se formando, ok? Então essas foram as previsões pra Aquário, espero que vocês tenham gostado. Aquariano, já sabe, né? Começar a ter mais fé. Você é uma pessoa de fé, tá? Você tá deixando a sua fé abalada, isso não é bom. Então ó, né? Você tava sob a carta aqui do imperador, a carta de força, a carta de energia. Então bora aí, de novo, colocar a espiritualidade em primeiro lugar. Parar de ser pessimista, parar de começar, começa a parar de ver demais informações negativas. Começa a assistir coisas que vão te trazer alegria, né? Que vão te trazer positividade, tá? Não fica assistindo coisas ruins, não, ok? E se pegue com a sua fé, renove a sua fé que ela tá precisando, tá? Tem um mês de maio maravilhoso, tá? Quem gostou já sabe, deixa aquele joinha, faz um comentário, compartilha com os amigos. Depois desse vídeo, assiste mais dois com comercial que vai ajudar muito o crescimento do canal, ok? Muita paz, muita luz e muito achar nessa vida.